Música Nesta sexta-feira, juntos, Jesus. 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 E de joelhos comigo. Jesus, misericórdia das minhas carências. 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 Jesus misericórdia das minhas carências. Jesus misericórdia das minhas carências. Terceiro mistério. Jesus misericórdia da minha família. 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 Quarto mistério. Jesus misericórdia de mim. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado Jesus misericórdia de mim. Obrigado Jesus misericórdia. Obrigado, Jesus e Maria. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.